A CIDADE NO BRASIL 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 A CHOR VAM BASQ crawl E aí Vamos para vocês! Vamos a fazer uma espelha. Vamos para nós, vamos para eles. Vamos para nós. Música Tanto amor é pra valer Não esqueça o teu irmão Enquanto trabalha Não esqueça o teu amigo Enquanto trabalha Partilha a mano Partilha Manu, Partilha Mané, Partilha Mané, Partilha Papá, Partilha Mané Hoje é você, amanhã serei, hoje é você, amanhã serei, hoje é você, amanhã serei O pouco chega pra todos, vamos repartir, o pouco chega pra todos, vamos repartir O pouco é nosso, o pouco é nosso, o pouco é nosso, é pouco mais é nosso O pouco é nosso, o pouco é nosso, o pouco é nosso, é pouco mais é nosso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL